Homem a condenado a indenizar ex-parceira em 30 mil reais por difamação. Inconformado com o fim do relacionamento, ele divulgou fotos íntimas da mulher. Em 2011, essa mulher que prefere não ser identificada, teve um e-mail pessoal e contas em redes sociais invadidas pelo ex-namorado. De acordo com ela, inconformado com o fim do relacionamento, ele divulgou fotos íntimas da mulher e compartilhou a mensagem com todos os contatos. Pessoais e profissionais dela. Toda a empresa recebeu esse e-mail, denigrando a minha imagem e também com as minhas fotos. Então, ninguém falava na minha frente. Eu sentia que era por conta do e-mail. As pessoas já não me respeitavam mais. A divulgação refletiu negativamente na vida profissional da jovem que chegou a ser demitida de dois empregos e deixou o Brasil para se afastar das ameaças do ex. Mas antes de sair do país, ela procurou a justiça, recebeu medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e ingressou com uma ação de danos morais pela publicação indevida das fotos. Eu já tinha entrado na justiça, já tinha feito várias ocorrências, só que não estava resolvendo, né? Porque até então nenhuma propriedade tinha sido tomada. O que que acontece? Demora para você ver. São dois anos que eu estou aguardando a decisão judicial. E saiu a primeira instância agora, dois anos depois. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que condenou o homem por difamação. Segundo a sentença, houve violação da privacidade, da intimidade, da honra e da imagem da vítima. A proteção desses direitos fundamentais está prevista na Constituição Federal. A indenização por danos morais foi fixada em 30 mil reais. A nossa Constituição, ela garante os direitos de intimidade. São direitos indisponíveis. E uma vez que uma pessoa se utiliza de uma ferramenta pública, que é a internet, e, mediante um ardil, ou até sua própria expertise, entra em uma página de domínio alheio, a lei, em primeiro lugar, vê isso como um crime. E, em segundo lugar, se essa pessoa causar algum dano, a lei obriga a reparação pelo dano causado. No caso dela, tivemos tanto um dano moral e um dano material. Tudo isso porque ele infringiu, não somente as leis específicas que tratam dessa matéria, mas, principalmente, a Constituição. Nos últimos anos, cresceu no Brasil o número de vítimas dos chamados crimes cibernéticos. E o principal alvo, nestes casos, tem sido a mulher. Alguns dispositivos legais estão sendo implementados para impedir esse tipo de delito, como é o caso da Lei 12.737, de 2012, conhecida como a Lei Carolina Dickmann. A norma alterou o Código Penal e estabeleceu punições. Entre outros pontos, quem invadir dispositivos informáticos ligados ou não à internet e violar senhas para obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização pode ser condenado à pena que varia de três meses ao ano, além do pagamento de multa. A pena pode ser aumentada de um a dois terços, se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro dos dados obtidos de forma ilícita. Não se compara com o prejuízo que ele me deu, que foi moral, físico, psicológico. Eu sofri muito. Procurado por nossa produção, o advogado do ex-namorado da Jovem informou que vai recorrer da decisão.